O que eu tenho aqui são duas ferramentas comumente utilizadas, tanto na elétrica quanto na eletrônica. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, qual dessas duas ferramentas é a mais importante na área da eletricidade para os eletricistas? Visitem nossos canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up no Youtube, Stand-up Barraco Combo de Brasil e Cortes Stand-up Barraco Combo de Brasil. Venham sorrir conosco! Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, é a partir de R$ 2,00 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Também já temos a tecla Seja Membro, ativada no canal Davi Silva Elétrica e Sia e no canal Elétrico Otan Dubai Davi Silva. Venha nos ajudar com a melhoria desses canais. Quando você optar por ser membro e concordar com as normas do Youtube, você vai estar nos ajudando diretamente a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos e canais. Duas ferramentas utilizadas para medição das cargas elétricas ou eletrônicas. Quando eu falo cargas elétricas ou eletrônicas, estou falando das principais. Corrente, tensão, resistência, potência. Qual desses dois equipamentos aqui seria o mais importante na função de um eletricista? Esse aqui é o multímetro digital, tá bom? Eu tenho aqui o multímetro, aqui está a ponteira do multímetro. Desse lado aqui eu tenho o alicate amperímetro, também tem aqui o conjunto de ponteiras pertencente ao alicate amperímetro. Eu tenho por hábito de falar nos nossos canais que cada ferramenta tem a sua utilização. Tanto é que se você já visita os nossos canais há muito tempo, você já percebeu ou ouviu eu falando isso. E também dando dicas a respeito do alicate amperímetro. Dicas que vai aumentar a vida útil do alicate amperímetro. Também tenho vídeos nos quais eu dou dicas a respeito da utilização do multímetro. Esse aqui é diferente do que está nos vídeos que está no canal, mas a ideia básica, principal, é a mesma, já que o modelo de multímetro é similar ao que nós temos aqui. Como assim cada ferramenta tem a sua finalidade, a sua função primária ou primordial? Por exemplo, o que eu consigo fazer com esse aqui, utilizando o par de ponteiras, eu não vou conseguir fazer com esse aqui, utilizando o par de ponteiras. Se nós fizermos a comparação. Esse aqui, com o par de ponteiras, eu meço corrente a partir de 200 mili. É o que está aqui, no rótulo do fabricante do multímetro. 200 mili. Mas eu posso medir corrente também até 10 amperes, que é a corrente mais alta, que esse equipamento aqui pode suportar. Só que para medir corrente mais alta, acima de 200 mili, existe uma inversão de ponteiras aqui, que é bom que todo mundo tenha sempre isso na cabeça. Estou medindo até, vamos imaginar aí, 150 mili. Olha aqui, ponta com ponta vermelha. Vou medir uma corrente que eu não sei qual é a corrente, eu parto sempre do princípio que ela pode ser maior do que 200 mili. Então, eu vou ponta com ponta vermelha. De repente, eu descobri que ao medir aqui a corrente, ela é 100 mili. Então, eu volto a seletora em off, tiro essa ponteira, conecto aqui, levo a ponteira para a medição da corrente, das amperagens. E vou ter uma precisão de medição. Às vezes é 102, às vezes é 97, às vezes é 105. Mas sempre temos que tomar cuidado com esse tipo de medição, com essa utilização do multímetro. Isso é uma dica que eu dou nos nossos canais, justamente para a pessoa aumentar a vida útil desse modelo de multímetro. E para queimar, é um piscar de olhos. Já temos vários produtos à venda nos nossos canais. Agora eu estou vendendo diretamente. Já que não está sendo fácil acessar as plataformas de e-comércios. Muitas pessoas me mandaram mensagem nos nossos canais, dizendo que não encontrou a loja de elétrica e cia. Eu mesmo já tentei entrar com o nome da loja, não consigo. Descobri por que é que a minha loja vende um produto a cada seis meses. Eles nunca vão dar prioridade para deixar lá em exposição uma loja com venda muito baixa. Uma loja que não compra um pacote de venda para vender os produtos. Então agora eu estou optando por vender nos nossos canais. Se de repente você precisa de um multímetro, você me manda um e-mail. Eu vou fazer um cálculo de frete com o preço do multímetro e o preço do frete. Aí eu envio para você. Se você aprovar o orçamento, é claro, eu envio na sua região. E com isso você vai ganhar um brinde na compra de alguns dos produtos que eu vendo. Que seria aqui um kit. Está vendo aqui? De agulha para desentupir fogão. Só esse kit aqui tem locais que está custando R$16,00. Você pode pesquisar por aí pelo YouTube. E você não vai encontrar esse modelo. Justamente porque esse aqui é feito com fios de aços. Que é muito resistente à oxidação e à ferrugem. A ferrugem é uma oxidação. Mas só para a informação ficar bem precisa. São mais finos do que os que vendem por aí que é em ferrugem. Aqui você vai levar quatro asters. Para você desentupir o seu fogão, seu fogareiro, seu maçarico. Qualquer coisa que você precisar desentupir. Numa manutenção do seu fogão a gás ou de outros equipamentos. Tanto na compra do multímetro, do termigrômetro. Caso você compre uma balança. Olha aqui. Nós temos essa balança aqui também. Então você vai comprar a balança. E nós vamos enviar para você. Se você aprovar o orçamento da balança e do frete. E de brinde você vai levar dos nossos canais aqui. Um kit de agulhas para manutenção de fogão a gás e similares. Eu falei de uns dois ou três produtos. Mas temos muito mais. Temos uns 15 produtos. Vai ser venda direta do canal através do e-mail. Você precisa nos enviar um e-mail. Porque através do e-mail não fica exposto as suas informações. Seus endereços, seus dados. Isso vai ficar entre mim e você. E a gente evita de transtorno de pessoas mandando mensagens sem graça. Como aconteceu uma vez em um grupo de WhatsApp que eu estava abrindo. E as pessoas começaram a mandar muita besteira. E foi bloqueado pelo canal naquele momento. Já o alicate amperímetro em relação a corrente. Está vendo aqui? Alternado aqui. 200 a 1000. 1000 amperes. Isso aqui é medição sem ponteira. Então olha aqui. Como é que eu meço isso? Através dessa garra. Eu tenho o hábito de falar. Esse equipamento foi construído. Para você fazer medição no circuito fechado. Ou circuito em funcionamento. Porque isso aqui. Abraça o fio. Deixa eu pegar aqui um pedaço de fio para demonstrar. Eu tenho aqui um pedaço de fio. Você vai fazer isso aqui. No fio lá do circuito. Vai fazer isso aqui. E vai ter aqui as informações. Da corrente que está passando no circuito. Uma vez que você setou aqui. Para a corrente. Que você vai medir. Se você faz ideia da corrente que tem. Se você tem dúvida da corrente que tem no circuito. Você sempre põe a maior corrente. Que o equipamento oferece. E você faz a medição. Da corrente que está passando no circuito. A diferença principal desses dois equipamentos. É essa. Esse aqui. Eu faço medições de correntes. Em circuitos fechados. E até em funcionamento. Se você é um profissional qualificado. Da eletricidade. Você sabe quais são os equipamentos. De segurança. Que você precisa. Para se aproximar de um quadro. Seja ele de baixa. De média. E de alta tensão. Sem correr. Risco de morte. Esse aqui. Eu não consigo medir. A corrente. Se o circuito estiver fechado. Vamos imaginar. Que está esse fio passando aqui. Eu não tenho acesso. As duas pontas do fio. Ele está passando aqui. Então eu não tenho como medir. O que eu preciso fazer. Eu preciso abrir o circuito. Eu preciso cortar. Nesse caso aqui. O fio em duas partes. E fazer com que o multímetro. Faça parte do circuito. A corrente passe por ele. Com o circuito em funcionamento. Uma vez que você acionou. O circuito elétrico. Funções importantes. E diretas de cada equipamento. Corrente elétrica. Em circuito fechado. E podendo estar energizado. Uma vez que você domina essa área. E você trabalha na área da segurança. E sabe da segurança. Não. Da elétrica e da eletrônica. E sabe trabalhar com segurança. Então você pode fazer essas medições. Com o circuito em funcionamento. Existem regras. Normas. Para você seguir. Para trabalhar. Com o circuito em funcionamento. Esse aqui. O circuito precisa estar aberto. Tá. As ponteiras no seu devido lugar. Circuito aberto. Tá. Multímetro. Vai fazer parte do circuito. Uma vez que ele entrou no circuito. Ele é um componente do circuito. E ele vai fazer a medição da corrente. Que está ali. Naquele circuito. Então esse aqui. É usado. Tá. Para funções específicas. Dele. Tá. E esse aqui. É usado para funções específicas. Dele. Ah. Mas aqui. Diz que eu posso medir aqui. Olha aqui. Tensão. Ponta com. Eu posso medir tensão. No futuro eu vou postar um vídeo. Dando uma dica. Para quando você tiver esse equipamento. E tiver esse. Você. Esqueça essa ponta. Utilize ela para qualquer outra coisa. Menos para ficar. Utilizando esse multímetro. Para fazer medições. Diferente daquela. Para a qual ele foi construído. Tá. Isso é uma dica de segurança. É uma dica. Para aumentar a vida útil. Do seu equipamento. Tá bom. Quando as pessoas seguem. As dicas que eu dou no canal. Tem gente que manda mensagem. Né. Às vezes no e-mail. Ou no próprio canal. Olha cara. Aquela ideia que você deu. Nunca mais aconteceu isso. Ou queimei o multinho. Entrou levei choque. Ou queimei o fusível do micro-onda. E assim. Sucessivamente. Respondendo aquela pergunta. Do início. Qual que é mais importante. Para o profissional da eletricidade. Os dois. Porque cada um tem a sua função específica. Primordial. Tá bom. Esse era o principal objetivo. Visitem nossos canais no YouTube. Davi Silva Elétrica e Sia. Elétrico Otan Dubai Davi Silva. Zé Faísca Channel. E Pica da Elétrica. Visitem também. Por gentileza. Os nossos canais de stand-up no YouTube. Stand-up. Barraco. Como de Brasil. E cortes. Stand-up. Barraco. Como de Brasil. Venham sorrir. Conosco. Sejam membro. Dos nossos canais. Quando você aceitar. A ser membro. E aceitar as normas do YouTube. Você vai nos ajudar diretamente. Com a melhoria. Qualidade. E eficiência. Dos nossos canais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Simples assim.